Olá, boa noite e boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão em qualquer lugar, horário, nesse programa maravilhoso aqui no canal Ser das Estrelas, da nossa querida Beth e Kó, que eu e a Karina temos a honra de estar representando hoje nesse encontro. E hoje, nesse programa do Comando da Luz em Ação, nós trazemos aqui uma pessoa linda, incrível, maravilhosa, cheia de adjetivos, a nossa querida Joana Roque, ela... eu vou deixar ela se apresentar, vocês vão ver. Eu ia falar de onde ela é, mas vocês vão perceber pelo sotaque, e nós temos a honra de tê-la aqui, agradecemos a você, Joana, Karina, agradeço também todos nós estarmos juntos, porque isso é um grande encontro, muito especial. E Karina quer trazer as boas-vindas? Eu sempre quero falar, né? Você sabe que eu não deixo você falar, mas eu também gosto de falar. É uma honra estar novamente com você, Sandrinha, aqui honrando, inclusive, nossa querida Beth. E Joana, que prazer te ver, te conhecer. Tenho certeza, com todas as suas habilidades que você tem, você vai trazer muita contribuição nesse nosso bate-papo e que a gente possa aproveitar ao máximo a tua luz, a tua energia. Então, conta pra gente quem é a Joana. Oh, meus amores, olha, antes de mais, eu agradeço, agradeço à Beth, agradeço a vocês. É uma honra para mim estar aqui convosco e uma felicidade, não é? É uma felicidade profunda. Eu, quando liguei aqui nesta conexão, senti um entusiasmo, ainda não sabia bem, eu não sei o que vai acontecer, por isso eu sei que está certo e por isso agradeço, antes de mais, este convite e a oportunidade maravilhosa poder partilhar convosco este momento. Muito grato. E é uma dádiva, podemos nos juntar e podemos ter este momento aqui. Então, já é maravilhoso por isto. Então, meus amores, olha, eu contar-vos um bocadinho de quem eu sou. Eu estou em Portugal, quem me está a ouvir no Brasil já viu. Espero que entendam muito bem a minha pronúncia. Eu já aviso que eu digo tu em vez de você, mas vocês não se vão importar. É para também, digamos, dar uns aros diferentes. É bom para pensar, para vermos como as culturas diferentes, na verdade, estão em conta, porque é a mesma linguagem e a linguagem do coração que é a mais importante. E contar-vos um pouco que eu comecei nesta, numa caminhada de descoberta espiritual pequenina, pequenina e neste momento dedico a minha vida como terapeuta e como formadora de terapeutas a também poder passar algumas ferramentas, algumas tecnologias, alguns ensinamentos e um pouco da minha experiência também para que outras pessoas passam a estar auxiliar aqui no planeta, toda a humanidade, todo o planeta, todos os seres, todos os reinos nesta mudança, nesta transformação, neste crescimento que estamos a ver todos com vocês. Que linda! Conta para a gente um pouquinho como foi essa sua transição, porque a Joana tem uma formação em direito, não é? É verdade! Como é que foi saída? Porque muitas pessoas têm essa mudança, essa transformação de segmento, não é? Deixa de uma área, às vezes, da área de humanas, ou área da saúde, tudo, para passar por ser terapeuta. Como é que foi esse chamado para você, Joana? Olha, então, eu, na verdade, eu estudei direito, eu comecei a fazer, a exercer a advocacia, não é? Aqui em Portugal nós fazíamos um estágio e o estágio é antes de sempre termos a carteira de advogado. Então, eu, na altura que venho fazer o estágio, eu tinha acabado de estudar, fazer os meus cinco anos de licenciatura, venho para Lisboa, no mesmo momento que começo a trabalhar numa sociedade muito grande de advogados, eu começo, por questões de saúde, a procurar uma resposta para os meus problemas de saúde. E nessa resposta, paro e passo com o desenvolvimento da advocacia, eu começo nesta área holística, chamemos-lhe assim. Mas o meu interesse já vinha muito antes. Comecei-me pequena porque tinha algumas percepções extrasensoriais quando era pequena, começava, tinha algumas visões, ouvia vozes, perdia um bocadinho a noção das dimensões e, então, os meus pais tive a sorte de nunca terem rejeitado esse meu acesso a alguma informação não visível ou não da terceira dimensão e, portanto, eles acharam tudo normal, quer dizer, dentro do que eles conheciam e podiam ajudar e nunca foi rejeitado. Nada daquilo que eles sentiam ao vivo foi rejeitado. Eu fiz um percurso por várias religiões, fui a várias religiões, tentar perceber mais do que era a espiritualidade, sabe o que era aquilo que eu acedia e acabei, para os 15 anos, começar a frequentar um centro espírita onde explicavam o que acontecia às almas quando nós... O que é que era isto, segundo a visão espírita, o que é que era isto de vir à Terra? Qual era o propósito? E aí fez tudo, eu tinha 15 anos e eu... Ok, então, quando eu, aos 22 anos, começo a trabalhar na área holística, a fazer formações e a dedicar mais à espiritualidade, eu comecei pelo budismo, pela meditação transcendental, juntava esses conhecimentos que já trazia da doutrina espírita, mas eu não queria aprender a nada, não é? Portanto, eu venho de uma educação católica, segui, quis fazer todos os crescimentos, comecei a ler a Bíblia muito pequena, então, foi muito bonito porque muito rapidamente eu tive aquela sensação de, ok, é isto que eu venho fazer. Eu sabia que tinha uma vontade de ajudar os outros, o direito parecia uma forma mais fácil de vir ajudar, mas depois comecei a pensar, não, isto faz tudo sentido, isto já está tudo em mim. E sabem, quando nós lemos algo e dizemos, ok, isto é uma verdade, eu sinto, eu não vejo, mas eu sinto que é uma verdade. E foi tão bonito, tão bonito para mim, porque eu tive a dádiva da vida das pessoas virem ter comigo e poderem começar a questionar-me sobre estes conhecimentos que eu fui adquirindo, sobre este caminho que eu estava a fazer, e escolherem-me para eu também os ajudar a guiar. E eu dei por mim, muito nova, 23, 24 anos, a fazer trabalho como terapeuta. Eu pensava, mas o que é que eu sei da vida? Como é que eu posso ajudar estas pessoas? Eu sei tão pouco, eu só tenho esta idade. E era bonito porque eu percebi que as respostas não vinham de mim. Aquilo que eu dizia às pessoas, muita coisa eu não sabia. E aí percebi que havia algo maior, que havia algo maior que me guiava, que eu servia de canal. E aí comecei a fazer o trabalho que se chama leitura da aura, ou seja, aprender a percepcionar o campo energético das pessoas, a informação que elas trazem. E nessa altura eu não sabia nada com o que é que trabalhava. Depois mais tarde é que percebi, não é? Mas foi muito, foi assim bonito e foi sempre a par e passo com a advocacia. Até que há um dia que eu digo, já chega, está bom, fiz o meu percurso, agora posso deixar a advocacia. Mas eu nunca tive, sabem, aquela transição de deixo uma coisa para fazer outra, sempre fiz as duas. Aliás, muitas das pessoas criam uma família, têm um percurso pessoal, eu, feliz ou infelizmente, fui deixando para trás um pouco. Porque a minha dedicação a duas profissões, a dois caminhos de vida, já precisavam de mim, de tudo o que eu tinha. E eu era apaixonada, não conseguia parar de querer saber mais. E agora que o bicho fechou, não sei, não sei, ainda que falta tanta coisa para saber. E foi assim que tudo aconteceu. Que lindo, 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 lindo. Eu senti tua energia trazendo essa sua experiência. Que lindo, Joana. E o mais lindo dessa etapa é você ter tido muito o apoio dos seus pais, que eles sim foram essa grande estrutura, né? Pois te deram as mãos em te jogar para esse universo. Porque antigamente, ainda mais dentro de uma família católica, né? Muitas vezes nós sabemos que os pais não apoiam. Até falam que essas crianças têm algum tipo de transtorno, né? Algum distúrbio. E não acredita, não valida essa criança. Então, que bom que você teve essa grande oportunidade de ter, afinal de contas, eles foram os portais para trazer essa estrela, né? Trazer essa estrela para a 3D. Então, eles honraram com, lá atrás, né? O compromisso que eles tiveram. Que coisa linda, meus parabéns. Lindíssimo. Muito bonito, muito bonito. É que agradeço. Foi muito abençoada, assim. E aqui estávamos a dizer uma coisa, Karina, que é. Sabes que o meu avô estudou, fez o seminário todo para ser padre. A minha avó era super católica também. Eles conheceram-se a interdia e a idade. Já não achavam que iam dedicar-se à igreja, à religião, ao serviço comunitário. Então, o meu pai foi catequista muito cedo, muitos anos. E foi toda essa formação sobre espiritualidade que me foi trazida. Ou seja, que era o meu pai, que era a minha mãe, com todo o percurso católico, me disseram que eu ia encontrar Deus e não precisava de uma religião, de um nome atrás disso. Deram-me essa liberdade, sabes? Eu brinco e eu conto isto às vezes. Eu queria contar-te só este bocadinho aqui porque eu acho que é delicioso. Aqui em Portugal acontece que as pessoas de outras religiões batem à porta. Antigamente acontecia muito para dar informação, para tentar trazer estas pessoas para uma nova visão religiosa que elas têm. E a maior parte das pessoas não abre a porta ou diz que não está interessado. E o meu pai ensinou-me a abrir sempre a porta sempre que eu quisesse falar. Abrir sempre a porta e falar sempre que eu quiser. Ou seja, eu podia decidir e eu podia ouvir o que eu quisesse. Ou seja, esta ideia que Deus estava comigo, independentemente do nome da religião, abriu-me as portas para que todo o trabalho espiritual pudesse chegar até mim também num tempo que aqui em Portugal, há 20 anos, não havia nada. Então acho que é isso, os meus pais são os meus grandes portais e é uma grande bênção, não é? Fui muito abençoado com todos os desafios que tive como criança e como ser humano e com eles também, mas fui muito abençoado, não é? Porque foi mais fácil de fazer o trabalho, foi mais fácil de poder permitir-me descobrir num tempo que não havia nada, não havia informação ou que havia até condenação social de uma vertente mais holística. Exatamente, exatamente, te libertaram desse processo e te soltaram e deixaram, vai, faz o seu caminho e você realmente foi, né, Joana? Porque a Joana, ela vai contar melhor, eu sei, só assim, que a gente fica sabendo por alto e depois não sabe detalhar. Mas a Joana, ela é facilitadora de muitos cursos, né, que ela traz, ela canaliza, ela traz a informação. E eu tive a honra e alegria de estar com ela muitas vezes em encontros, ela é uma grande consteladora familiar. Quem um dia quiser fazer uma constelação de um nível, assim, diferenciado, fala com a Joana, que ela tem realmente, é uma alegria, uma honra estar presente no trabalho dela, junto do trabalho dela. Eu imagino as alunas dela, né, como estão ali tantas vezes em várias formações diferentes, a Joana traz esse acesso, ou seja, eu entendo que ela era realmente um canal, né, como todos nós somos, mas ela estava muito disponível e aberta e não foi, não foi barreirada, né, estava solta. Tipo, pode ir, vai! E ela realmente se permitiu. Então, Joana, traz um pouquinho para a gente dessas formações que você traz, porque você tem realmente um grande acesso, né, de trazer, inclusive, canalizar ferramentas, canalizar trabalhos, formações que auxiliam pessoas totalmente diferentes, né. A Joana caiu, vamos ver se ela volta. Acho o campo energético que está maravilhoso. Imenso. Imenso, imenso, imenso. Deixa eu colocar aqui de novo. Isso. Se travar a minha tela, é porque eu estou novamente enviando o convite. Vamos ver se ela retorna. Peraí. Aqui. Sam, você está aí, Amara? Vou aqui. Eu estava aqui, estava mandando um convite de novo para ela. Ah, que bom. Vamos ver se ela retorna a conexão. Pode ser o canal, a internet também que está com uma conexão, né, instabilidade. Mas é isso. É como é importante, né, nós termos essa possibilidade. É facilitar o caminho, né. É facilitar o caminho para que a gente possa chegar. Isso. Pronto. Ah, meus amores. É que caiu. É. Caiu a conexão, mas a gente volta. E a gente estava falando disso justamente. É muito energia. É, exatamente. Mas conta para a gente então, Joana. Então, olha, das formações. Então, eu comecei com a leitura da Aura e efetivamente comecei a perceber que eu recebi informações e técnicas que não estavam dentro daquilo que eu tinha aprendido. E efetivamente comecei, sabes, primeiro duvidamos, não é? Vocês sabem como é. Ai, quem sou eu, não é? O que é isso? O que estou a inventar? E então apontas o que estou recebendo. Praticas e ai, é melhor não. Tenha a coisa da minha cabeça. E vem, ouve-se outra vez a informação e mais técnicas e mais técnicas e comecei a compreender que efetivamente estavam a ser dadas formas também de... de cura, de ferramentas, nova tecnologia, como diz a gente, uma tecnologia que eu não conhecia e foi muito giro porque eu duvidava de mim, não é? E perguntava quem sou eu e agora o que é que eu estou a fazer e se calhar estou... É, pode ser uma web, pode ser a minha mente, mas depois com a prática comecei a perceber que cada vez que eu utilizava as pessoas davam um feedback incrível e que cada vez a informação ia sendo mais clara. Então eu fui desenvolvendo uma série, um conjunto de ferramentas que eu utilizo e criei um curso que é a leitura da alma e na leitura da alma nós aprendemos a receber mensagens de seres de luz, aprendemos a contactar com os nossos guias, os nossos mestres, aprendemos a percepcionar também informação sobre os registros que podem não vir desta dimensão, que podem vir de outras experiências que tivemos noutras dimensões, que também os chamamos aqui noutras vidas no planeta e também ligações ou acordos espirituais que pode ser com algum guia especial mas também pode ser com pessoas. E, portanto, é uma forma de receber informação que pode ajudar as pessoas a compreenderem-se, é um trabalho de tomar consciência, ajudar a descodificar essa informação, ou seja, aquilo que está no inconsciente poder ser trazido cada vez mais para o consciente, para tudo que é prioritário para a alma, ver aqui, não, digamos, não é por uma curiosidade, não é um trabalho feito para, digamos, só esclarecer uma mente, não, é para a pessoa se poder alinhar com o seu propósito e com a sua missão aqui na Terra. E esta é uma das técnicas com que eu trabalho e que também se reformo de professores nesta área e trabalho com constelações familiares. A minha visão das constelações é um pouco diferenciadora porque, para mim, o sistema não é só um sistema que nós olhamos e curamos, não é só o sistema do pai e da mãe e dos meus antepassados, ou seja, das pessoas humanas que vieram, mas acredito que nós estamos em vários sistemas, um sistema que é família, outro que é sociedade, outro que é o planeta, outro que é a multidimensionalidade onde estamos. E esses registros com que eu também já trabalho na leitura da alma acabam por se expressar também nas constelações e neste momento, para mim, esta chamada cura sistémica é todo o sistema do que nós pertencemos, ao universo que nós pertencemos. E, portanto, eu fundei uma escola que é a Escola da Alma Roque e nesta escola nós fazemos as formações especializadas para tripeutas, na leitura da alma, em cura áurica, em constelações e também trabalharmos de mínimas clínicas relacionamentos conscientes. E aqui também temos ranking, temos biologia, biomática e depois temos outras técnicas, temos várias. aqui o que é o meu trabalho, além de apoiar toda a atividade da escola e cumprir aquilo que eu acho que é o meu propósito, que é usar o meu canal para passar essa informação em primeiro lugar e em segundo, poder ajudar as pessoas no seu processo, eu digo, então eu utilizo a escola como uma forma sustentada de poder chegar a mais pessoas e também para que as pessoas que estão, que fazem parte da escola, os professores, consigam também de uma forma bela, íntegra, com amor e em luz, sempre honrando sempre a luz, também passar essa informação aos mais ou menos, então vem de um sonho, esta escola vem de um sonho de como podemos ajudar um maior número de pessoas, porque às vezes eu sozinha, não é? só chega aqui quem vier até mim, então esta escola foi muito bem trazida, durante quatro anos eu dizia, não quero, não quero uma escola, uma organização, eu já deixei a advocacia, já deixei os meus projetos assistativos, não quero, não quero, mas vinha sempre a informação para continuar outras pessoas, para ampliar a informação, o cardápio de informação a mais pessoas, as técnicas, a também dar luz, chegar a mais pessoas, e então eu criei a escola, com muita relutância, devo dizer, porque eu queria, achava que isso me ia desviar da minha missão, até que percebi que a missão também era a escola, e assim, assim estou eu aqui. Uau! Que coisa linda, Joana! Olha, não é à toa, que a Sandra, toda vez que ela está em algum, algum baculejo, como a gente gosta de falar, com você, ela sempre relata a grande transformação que você traz para, né, aquela pessoa que foi te buscar para dar esse salto, então a Sandra sempre fala que é muito potente o trabalho que você faz, e que bom que você, né, escutou e sente toda a espiritualidade, porque olha a tua grande contribuição, ainda mais, Joana, em Portugal, né, que ainda é um país que está acessando a multidimensionalidade, né, é um país muito ainda enraizado em crenças, em religiões, então com a tua chegada, né, aí, e com todas essas ferramentas que você tem, e essa formação de multiprofissionais, terapeutas, então, Portugal está só aumentando o seu farol, né, e é esse um dos objetivos, né, e junto ainda da Sandra, que também está em Portugal, então olha a grandiosidade do trabalho que vocês estão fazendo, meus parabéns, é isso, são ímãs, né, os ímãs, eles vão se unindo, que coisa linda, estou encantada, estou encantada. Eu agradeço as vossas palavras, eu não sei se é assim, ou se estou a trazer aquilo tudo que tenho, mas é decoração e sinto que é uma verdade da minha missão, e sem dúvida conhecer a Sandra, que foi pensar, sabe, eu acho que a gente vai dizer assim, porque nós na vida não estamos sozinhos, nós realmente há pessoas, as nossas pessoas encontram-nos e nós encontramos-nos, e tenho dúvida que eu acho que Portugal precisa de um reposto, ainda há muita coisa a fazer, a informação, como eu vos disse, não chega, se calhar não chega tão facilmente, nem há tanta abertura se calhar como no Brasil, então para nós tem sido, eu vou usar aqui uma expressão que é partir pedra, mas comparado com a Europa e com muitos sítios, nós já somos muito abertos, muito disponíveis, muito espirituais, então é quase como um mundo místico, ou um mundo extrafísico, em Portugal, apesar de algumas pessoas terem medo ou rejeitarem, mas já é quase como uma verdade aceita. Agora, há muito trabalho a fazer, e por isso é sempre uma dádiva que vocês tragam também, todos estes caminhos que tenho percorrido, a Sandra é uma pessoa que tem, é de uma humildade para já, de uma humildade imensa, todo o caminho que ela já fez, os acessos que tem, a informação, eu penso sempre, eu penso mais como a Sandra, sabes, penso sempre nisto, é verdade, e é grande honra também para Portugal ter cá a Sandra, e por este nosso encontro, porque Karina, imagina, nós aqui já estamos também a abrir outro portal para a informação, para tudo isto, é quase como, que espetáculo, que espetáculo é uma oportunidade, uma grande oportunidade. Eu sinto mesmo isso, essa união, a gente, porque quando eu vim para cá, também vinha essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Porque não era um projeto meu, especialmente, era um projeto de família, família, mas, enfim, né, uma mudança, que a gente nunca tinha pensado em morar fora do Brasil, nunca teve esse sonho, nunca teve esse desejo de chegar aqui e falar, ué, no meio de uma pandemia, né, e o que está fazendo aqui? Começa aquela coisa de, ainda saindo da conchinha, né, ainda estou saindo, ainda estou saindo. Mas depois, justamente, esses encontros que a gente vai fazendo, assim como eu fiz esses encontros, também no Brasil, online, porque eu preciso ouvir essa oportunidade do online para eu conhecer todas as pessoas que eu conheço hoje, né, mesmo a Beth, mesmo a Karina, as meninas, todo o trabalho que a gente faz, e aqui ter a oportunidade do presencial, do físico, normalmente, né, porque eu ainda tenho muito atendimento no online, conheço as pessoas aqui online, mas é a retomada do físico, a gente poder estar ali, poder estar nos lugares, estar em contato com as pessoas, e o mágico é isso, né, que essa multidimensionalidade, essa movimentação toda, une a gente, né, tipo, quando eu conheci a Joana, ela olhou a minha cara, quando eu falei que estava vindo o Rio de Janeiro, ela olhou a minha cara com uma cara de espanto, tipo, o que é que você está fazendo aqui? Ah, eu adoro o Rio, eu adoro o Brasil, e eu pensei, meu Deus, eu sei lá, não sei se queria vir, é claro que aqui há outras coisas, não é? Mas é, sabem, acho que eu fui duas vezes ao Brasil, e as duas vezes eu fiquei maravilhada, porque realmente há uma abertura, há uma abertura de toda esta informação, os livros, eu basicamente quero ir às livrarias, comprar livros que aqui não se encontram, e é uma coisa tão bela, e tão bela, porque é uma riqueza, o Brasil é, 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 coisa, é, acho que é um país mais lindo que eu já vi, e conheço pouco, não é? Conheço, fui duas vezes, duas vezes passeei muito, mas conheci muito pouco, mas nas outras coisas gigantes, então é, é isso, mas tu precisavas de vir, Sandra, eu estaria conhecer agora a Karina, eu conhecer a Betta, a Marisa, toda a gente, e então, olha, estava tudo perfeito. Era um encontro muito amado já, que a gente já tinha lá feito, marcado lá no dia e a hora, a gente só não sabia, né? estarmos aqui, e aí, queria te, é que você trouxesse um pouco dessa, do que que você sente sobre essa multidimensionalidade, né? Como, como isso se dá no dia a dia das pessoas, nas pessoas, nas pessoas que você tem formado, né? Pessoas que, às vezes, começam do zero, né? Sentem um chamado, eu vejo que as pessoas têm um chamado no coração, uma coisa que atrai, ela não sabe exatamente o quê, às vezes gera até uma angústia, né? Uma ansiedade, ela quer algo, uma saudade, um negócio que ela não sabe explicar, e aí te encontra, né? Ou encontra esse caminho, né? E como é que você vê, como é que isso acontece para as pessoas que se formam, que chegam para você, que vão se tornar, às vezes não são só terapeutas, né? O curso não é só para quem quer ser terapeuta. Então, faz um pouco disso para a gente, dessa multidimensionalidade atuando na vida das pessoas, o que é que você vê, como é? Olha, meu amor, o que eu sinto é que a maior parte das pessoas sente que há algo que não vê, e até já recebe informação, só que não consegue entender. Então, a maior parte das pessoas está presa na mente, está muito presa na mente, e tem uma falta de fé. E isso, por si só, é que fecha o acesso à informação, ou que não permite que a informação seja descodificada no seu canal. E o que eu sinto é que, talvez para mim, mas está pela facilidade que me foi dado na minha infância, quando a informação vem, eu estou de braços abertos, e tenho muita fé naquilo que vem. E então, todo o trabalho que eu faço com as pessoas, a primeira coisa é aprenderem a confiar naquilo que já estão a perceber. É perceber que é parte de si, ou seja, que tudo isto, este medo que tem do desconhecido, esta necessidade do refugio na mente, é uma dependência da mente, porque acharem que é aí que está a sua única ajuda, é aí que está a sua única força, é aí que está o seu valor. Quando as pessoas começam a largar tudo isso, através de ferramentas que pode ser, eu começo muitas vezes com a meditação, ou com o Reiki, porque o Reiki é exatamente essa ativação do canal, e quando há essa abertura do canal, e as pessoas começam a perceber, a sentir que existe algo percepcionável acerca de, por exemplo, nas múltiplas formas de percepcionar energia, de sentir e de receber comunicações, seja através do corpo, de sentir energia, seja através de ouvir, da visão, quando esse trabalho começa a ser feito, e a pessoa reconhece aquilo que sempre esteve ao seu lado, já esteve, começa a abrir espaço também para receber mais informação. e aí começa a acontecer cura. Primeiro porque eu sei que sempre esteve comigo, depois porque eu sei que eu estou apoiada, e aí eu resgato a minha fé, e aí o trabalho espiritual é possível, esse acesso à multidimensionalidade, é que isto existe e é seguro, eu já não estou sozinha, a maior parte das pessoas sente um desespero, porque é que nos refugiemos na mente, porque é um desespero de solidão, eu só posso contar comigo, quando eu percebo que há um auxílio, há uma força, há um calor, há uma luz, há uma voz, há um sustento, há uma voz que às vezes não vem de cima, mas que é do próprio coração. quando as pessoas começam a reconhecer tudo isso, isso é a abertura para receberem o que já é delas, o que já está disponível. E é só isso, acho que a grande magia é essa, acho que as pessoas procuram essencialmente, até a busca às vezes na projeção dos relacionamentos, não é mais do que, eu acho que estou sozinha, mas na verdade eu sei que não estou, ajudem-me a entender, onde é que está esta ajuda, ajudem-me a abrir a receber, e é só isso, eu acho que elas vêm à procura. Nossa, é lindo, lindo, lindíssimo, eu concordo plenamente com você, e a gente tem trazido muito isso, né, Sandra? O quanto nós confiamos, né, no nosso processo, porque se a gente não confia no nosso processo, a gente só fica rodando, né, a gente fica rodando, a gente não entra na espiral, né, de a gente realmente fazer o grande movimento da nossa ascensão, da nossa subida. Mas, como somos humanos, nós também carregávamos, né, muita informação da dúvida, né, então, assim, é um trabalho que ele tem que vir realmente do coração, porque, como você falou, se a gente continua na nossa mente, a gente nem estaria aqui, nós não estaríamos hoje fazendo o que nós fazemos, porque, como você mencionou, ah, é o meu ego, é a minha cabeça, eu estou ficando louca, mas na hora que você volta para o seu coração, e você realmente confia que há um universo, que alguns têm mais facilidade de acessar, por conta de uma expansão, e cada um vem aqui fazer seu processo, então, esses conseguem fazer essa transição, né, de lá a cá. Outros não, outros sabem que existe e só confia e vai... Então, é um trabalho, é literalmente um trabalho de formiguinha, mas na hora que você acredita que tudo isso é tão verdadeiro, o coração aquece, né, ele fala, ele fala, então, a gente volta a fazer a leitura do nosso coração, porque a gente se alegra, a gente vibra, né, as nossas células, as nossas células, elas vibram, então, é um trabalho realmente de muita expansão, e essa união, ela é fundamental, porque cada um vem trazendo as suas ferramentas, mas no sentido da gente ampliar, e isso é lindo, que é o que vem acontecendo demais com todos os terapeutas, né, eles estão cada vez mais se unindo para levar cada vez mais luz, então, é fantástico, é fantástico essa nossa jornada, é linda, é linda. Eu queria também trazer, olha, a gente não combinou nada, mas eu vou trazer umas coisas que estão vindo aqui, sobre a Joana, que eu conheço, né, porque eu admiro a jornada dela, porque tem muitos pontos que a gente vê, que eu entendo como um ser que busca, né, esse caminho da ascensão, o caminho do coração, e alguma, como a gente aprende com o outro, coisas que a gente não está, não está muito conectado, não está muito, não faz parte muito da sua realidade, da sua formação, né, a Joana, quando eu conheci, ela tem uma conexão muito linda e maravilhosa com os animais, ela trabalhou, né, depois ela pode dizer, se for o caso, criando a associação de cuidados com animais, e ela, e eu tive também a honra de poder estar na casa dela, onde ela tem animais de várias espécies, dizer assim, eu, claro que eu já vi pessoas, eu não tenho, minha mãe tem cachorro, sempre teve cachorro em casa, mas era uma relação distante, assim, o cachorro não ficava lá no quintal, não tinha essa relação, mas ao longo da minha vida eu conheci várias pessoas muito próximas com relação, com relações muito amorosas com seus animais, né, muito próximas, tive também na casa da Karina um momento ali que eu tive uma experiência com a cachorrinha dela que eu nunca tinha ouvido também de uma conexão de falar com o bicho, de sentir, nunca tinha te experimentado isso, e com a Joana também de vê-la, né, com os animais, a forma tão amorosa, tão amorosa que a gente é tocante nesse sentido, né, que você vê ainda hoje a gente vê os seres humanos ainda com tanta dificuldade de se relacionar entre si, que também a espécie, né, e tanto amor, uma conexão de igual para igual, né, então, é tão bonito uma pessoa também que é muito cuidadosa com a mente, então, onde ela vai, se tem um lixo de frente, ela tata e leva para ela mesma descartar o risco nem é dela, desse cuidado, então, assim, uma integração com essa vida que é, se você quiser, tem os acessos multidimensionais, né, bem avançados, que, de repente, nem todo mundo ainda está experimentando, né, ela tem essa abertura, mas também uma pessoa que se conecta profundamente com a vida, com esse mundo, com esse planeta, cuidando com o amor também, então, eu queria trazer um pouco disso, né, desse cuidado, Joana, que você mostra na sua vida como um exemplo que você não faz para ninguém, você está ali no seu dia a dia, você é assim, mas o quanto essa, ser um ser multidimensional conectado com essa grande espiritualidade, acessando essas ferramentas todas, o que que tem a ver, né, com essa relação, é, dessa vida aqui, material, mas com esse amor, essa conexão tão grande com os animais, com o planeta, no cuidado, fala um pouquinho disso para a gente. Olha, é muito bonito a falar disso e também agradeço muito poder partilhar, porque, na verdade, eu entendo, eu gostaria de fazer muito melhor, não sei, acho que ainda cabe muita coisa por fazer, mas eu acredito que viver em conexão com o que existe, com a multidimensionalidade, é com tudo que existe verdadeiramente, então, para mim, eu não distingo o animal de uma pessoa no sentido em que o animal tem as suas características, tem as suas necessidades, e uma pessoa tem as suas características, as suas necessidades, uma planta tem as suas características, as suas necessidades. Isto eu quero, vou explicar melhor, porque há pessoas que têm entendimentos distorcidos, mas que essa espécie tem uma função no planeta, e eu acredito que a pedra, que a água, que a planta, que o animal, determinado animal, têm uma função também. Acredito que, em bom rigor, nós somos muito abençoados, porque eles estão todos às armas, é o que acredito, o que eu sinto e escuto, mas acredito também que nós, para fazermos uma verdadeira ascensão, temos que estar nesta amorosidade com tudo que existe. e acredito que quando nós estamos nesse pleno amor, nesse respeito pela existência de cada coisa, no seu lugar, de cada ser, nós aí estamos no amor, no amor. Ou pelo menos isto é o meu entendimento e é por aí que eu me guio. Não é forçado, é natural em mim que sempre foi desde pequena. E o que acontece é que eu tive 25 anos no associativismo animal, resgate animal, promoção de bem-estar, em direção de associações, ou seja, para criar, aliás, o tamanho dos projetos de criação de leis de proteção contra maus-tratos animais. Portanto, eu estive muito envolvida a uma ligação entre mim e os animais e eu costumo dizer que também o Kutumi estava sempre comigo. E é engraçado que eu às vezes quando o Antônio fui ao México e estávamos a falar dos cães, dos gatos e de repente estava uma estátua de São Francisco de Assis e eu pensei é que ele fala comigo, eu tenho muito apoio, eu tenho muito apoio para poder fazer este trabalho. Os meus animais são todos resgatados, ou seja, eu não compro animais, são animais que eram abandonados, que foram resgatados, que passam por presentes às vezes de cura física, de trabalho emocional, mas eu acredito que ele vai que me ajudam, eu acredito que eu estou tão avançada porque eles têm uma luz tão grande que é quase como eu tinha que lhes agradecer todos os dias por eles estarem na minha vida e eu poder cuidar deles, porque é uma luz, uma pureza e a primeira vez que eu acedi ao campo, fiz uma leitura do campo de um animal, eu fiquei perplexa com a pureza, que é o ser como, eu pensei durante anos e depois já fiz várias, etc, mas durante anos pensei como, é que há um ser assim, como é que estes seres não têm outras coisas que nós humanos temos, não têm a mente, não têm o éto, e a pureza, a simplicidade, então, para mim, eu tento sempre viver nessa, tento ao máximo naquilo que eu posso, por exemplo, a minha casa só uso detergentes biodegradáveis, xampôs, amaceadores, sabonete, ou seja, eu tenho um cuidado sempre que possível, porque às vezes não é possível e continua a poluir e antes de cabo e portanto, mas eu sempre que possível, eu, trago uma consciência que a minha existência aqui tem que ser leve e ligeira por tudo aquilo que me, que partilha comigo o ambiente e tudo o que suporta a minha evolução aqui na Terra. Então, esta ascensão e é algo que também na escola só escolhemos materiais reciclados, naturais, tudo isto é uma maneira de estar. se calhar é a minha missão de uma forma de eu trazer um pouco daquilo que eu acredito e também lembrar as pessoas que há muitas formas de amor e que essa forma de amor pode ser por uma pedra, pode ser por uma planta, pode ser por um copo de água e há tanto caminho a fazer, mesmo assim eu agradeço à vida, eu agradeço à vida e agradeço ao mundo espiritual porque tenho este apoio de tudo que existe da grande mãe, da grande mãe, a grande mãe está sempre comigo, mas também tenho a oportunidade de falar um pouco sobre isso e este momento aqui como óbvio em especial eu agradeço também por ter trazido essa minha visão. Que lindo, que lindo, que respeito, né? É isso que você falou, a partir do momento que a gente consegue viver, respeitar todos os elementos que compõem esse planeta, pronto, acabou. É simples assim, né? Lindo, parabéns, Joana, pelo seu trabalho, maravilhoso. Você realmente é muita luz, muita contribuição. para este planeta. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a sua presença aqui. Acho que a gente tem ainda muito, vai ter muitas oportunidades, muitos encontros e outras vezes para contar outras coisas mais específicas, porque é um, tem muito que trazer com essa contribuição para a gente, mas eu estou assim, radiante, apesar de, né, de ter essa relação com você pessoalmente, mas é sempre encher o coração, né, de sentir realmente esse amor. Eu acho que a palavra que vem resumir todo o nosso curso, o nosso trabalho aqui, a nossa passagem aqui nessa vida e o que a gente veio fazer aqui, né, trazer esse amor que nós somos, né, acessar, se a gente esqueceu, se está escondido, se a gente se confundiu em algum período aí, retomar, né, a esse amor que você trouxe, principalmente agora com essa fala final, da nossa sadia aqui nessa vida, né, contribuindo, recebendo também a contribuição e aí, como você falou, tão lindo desses próprios animais, essa simplicidade, às vezes a gente fica tão longe, quer acessar tantas coisas extraordinárias que a gente nem sabe exatamente, mas tem ali, então, é o nosso lado, né, essa natureza, os animais, a vida acontecendo, o outro é o nosso lado, todos nós juntos. Então, Joana, é uma honra, muito obrigada por trazer tanta luz, tanto amor, esse planeta, essas pessoas todas que entram em contato com você, que te escolhem para conduzir, né, nessas ferramentas e aprender um pouco sobre a si próprias, né, abrir o coração, lembrar como é. E é isso. Muito obrigada. Eu é que agradeço, vocês são maravilhosas, são pessoas muito, muito, muito lindas e radiantes e foi um gosto, uma alegria estar aqui, agradeço por mim a ouvirem e graças às nossas palavras tão belas, que realmente mostram mesmo quem vocês estão e eu sinto-me muito, 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 muito agradecida e muito abençoada por estar aqui e por estar convosco. É um enorme prazer, Karina, também, pela primeira vez para a conhecermos aqui pessoalmente, espero que se maravilha de muitas e recebo o meu profundo abraço com muito amor para vocês, foi maravilhoso, agradeço. Gratidão, querida, muito obrigada, em breve estaremos juntas, setembro estaremos juntos. gratidão a todos e a Bessa, a nossa querida Bessa aqui. Gratidão a todos, gratidão a Bete por esse canal maravilhoso, um grande beijo e até o próximo encontro. Beijo, meus amores, tchau, tchau.